E aí pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, hoje estamos aqui no MotorTal, nosso jogo de simulação de motoristas, beleza? E nesse episódio, eu vou mostrar pra vocês como ter um lucro bem alto, tá? As coisas estão ficando meio pesadas aqui no jogo, né? Tá saindo vários veículos novos, esse caminhão aqui é novo, eu mostrei pra vocês no vídeo passado, no episódio passado. Mas assim, cara, 220 conto nesse caminhão, mais a customização, não é fácil, velho. Então a gente precisa ter um trabalho que ganhe bastante grana. Aonde fica? Fica numa parte chata de fazer, tá galera? Chata mesmo. Fica na subida da serra, pois é. Aonde tem a neve. Então a gente derrapa bastante na vinda pra cá. Então como é que funciona o trabalho? Aqui, ó, tem vários deles, ó. Por pagamento. Tá? Vários, 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 vários por pagamento. Agora não tá tendo um valor muito alto, tá? Mas o bom é que são tudo perto as entregas. Então a gente pode pegar e fazer várias entregas na mesma cidade. E isso facilita, né? E gera renda mais rápido pra nós. Então o que eu vou fazer? Eu vou encostar o caminhão ali e vou começar a pegar várias pra mesma cidade. E pra outras ao redor também, tá? Porque isso aqui gera bastante ganho. Bastante mesmo. E é uma vantagem absurda ter isso aqui. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Já vão se inscrevendo ali no canal. Não deixem pra depois, beleza? Preciso bastante dos inscritos aí, dessa força de vocês. Galera, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando do episódio também. Se vocês estão gostando. Se vocês querem que melhorem alguma coisa aí. Se vocês querem que compram algum tipo de veículo. Deixem nos comentários. Isso ajuda bastante também, fechou? Deixa aquele dedão no like aí pra ajudar nos engajamentos. E acione a sininho de notificações, galera. Sai vídeo novo de segunda a sexta aqui no canal. Então, ó. Vamos dar uma olhadinha nas cargas. Essa daqui, ó. A entrega dela. É lá em cima, ó. E essa outra também. Também, também. Todas elas aqui, ó. São entregas lá pra cima. Essa daqui de baixo já é uma entrega pra lá, ó. Então tem que tomar cuidado. Dá pra pegar várias delas, tá? Vou pegar. Pegar. Pegar de novo. Pega de novo. Pega mais carga. Ah, vou lotar o caminhão de carga, velho. Essa daqui já é lá do outro lado. Então nós vamos ver algo que se aproxime da outra cidade que a gente... Opa, já tem mais carga ali, ó. Olha lá, já tem mais, ó. Cara, e ele vai gerando carga atrás de carga, velho. Agora a gente precisa ver uma que se encaixe no roteiro. Vamos ver no roteiro. Ó, ó. Que começou a se aproximar daquela cidade ali onde a gente tava. Isso é bom, ó. Essa é lá de baixo. Essa aqui já não serve agora. Mas elas começam a se aproximar, tá ligado? Opa. Opa, opa, opa. Peraí, peraí. Já nós temos mais carga ainda pra pegar pra lá, ó. Ó, mais carga, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar de novo. Cara, não para de surgir carga aqui. Então assim, vão pegando até lotar o caminhão de vez. Porque isso aqui vai gerar um lucro muito alto, muito alto. E aí vai dar pra vocês comprarem as casas, vai dar pra vocês comprarem um monte de coisa. Se conseguirem pegar sempre pro mesmo local, melhor ainda, galera. Peguem sempre pro mesmo local, tá? Ó, tá chegando mais alguém aí pra fazer o serviço. Só que eu não vou deixar, né? Não vou deixar. Eu tô num servidor cheio de gente aqui, tá? Porque é o servidor que começa a gerar bastante dessas cargas. Se você for tentar fazer direto no seu servidor, provavelmente seja um pouco mais difícil. Tá? Por quê? Porque pra fazer essas cargas aqui, você precisa buscar material e entregar aqui. Então, né, fica um pouquinho mais complicado. Então tem esse detalhe. Tá? Vocês precisam... Joguem no servidor aí de alguém. Num Discord, num servidor do Discord. Que isso vai ajudar bastante. A pegar bastante cargas. Ó, eu acho que agora acabou o destino daquelas cargas lá. Ó, não. Aqui tem mais, ó. Cara, e vai gerando, velho. Vai gerando. Ó, eu tô com 8, 5... Nossa, eu tô com muita carga. Muita carga. E ele tá gerando, ó. Ih, olha aqui, ó. Acabou. Aqui acabou a carga, eu acho. É, eu acho que agora acabou a carga pra ali, hein. Ó, não. Ó, gerou mais carga. Cara, eu vou pegando, velho. Vou pegando carga atrás de carga. Quero nem saber. Ele que se exploda. Se ele vier roubar a minha carga, ele vai tomar ali. Tá, eu já peguei um monte de carregamento. Ó, gerou de novo. Ah, não. Gerou pra outro lugar. Aqui, ó. Gerou. Então, assim, é... Cara, tô com muita carga. Tô bem carregado. Ó, gerou, gerou, gerou. Vamos pegar. Aqui não gerou mais pra lá. Tá. E é isso aí. Eu tô carregado, velho. Carregado. Muito carregado, na real. Eu não sei quanto de carga eu peguei na real, mas... Galera, tô pesado. Isso eu garanto pra vocês. Bem pesado. É. Minhas cargas tão... Cheia. Vou mostrar pra vocês depois na caçamba. Ah, o ruim é que agora tá de noite, né. O ruim de jogar em outro servidor é isso. Que escurece muito rápido e tu não tem como fazer clarear. Não me diga. Se fosse no meu servidor, eu ia lá, dormia e pum. Tava claro já, né. Mas beleza. Faz parte, galera. Não tem muito o que fazer. Vamos pegar e vamos fazer as nossas entregas. Deixa eu trocar a câmera disso aqui, que eu não gosto de jogar no tipo de câmera. Ou eu jogo nessa câmera aqui no caminhão, ou eu jogo na câmera interna, né. Terceira pessoa. Ou primeira pessoa. Rapaz, agora eu esqueci. Ixi. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Galera, também, depois da atualização, né, que veio esse caminhão junto aqui, tem algumas outras indústrias que foram lançadas que eu ainda não sei qual é o valor. Caramba, o que aconteceu? Ué? O caminhão simplesmente morreu? Não entendi. Tava na subida aqui, acelerando, e o caminhão morreu do nada. E olha que ele tava se desenvolvendo bem. Enfim. Maluquices acontecem, né? Galera, então, como eu tava falando pra vocês, né, tem algumas indústrias novas que vieram com a atualização desse caminhão. lá na cidade onde a gente compra ele. Não sei nada sobre aquelas indústrias, tá ligado? Não sei o quanto rende, não sei o que é pra fazer naquelas indústrias. Realmente eu não faço ideia, mas no próximo episódio, sem ser nesse aqui, né, eu já pretendo ver como é que é o funcionamento dessas indústrias. Então não deixem de acompanhar aí, beleza? E é o seguinte, mano, agora a gente tá indo lá, deu um bugzinho do caminhão muito louco ali. Sei lá, tava andando bem, ainda que um pouco ele freou do nada. Muita doideira o caminhão fazer isso, mas enfim, né? Vambora lá, né? Vamos acelerando. Vamos ver se a gente pega um top speed aqui com esse caminhão agora, ó. Tô numa descida. Vamos ver se a gente bate um 120. Ó, né, que embalou bem mesmo agora. Vamos botar a cesta e aproveitar a descida. O problema vai ser frear a tempo. Não sei se a gente vai conseguir, né? Tem esse detalhe. Ih, acho que vai dar no 120 e eu não vou conseguir frear, tu quer ver só? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não rolou. Não, não ia frear. E passar reto aqui é pedir pra se ferrar, né? Opa, tô com pouco combustível. Preciso abastecer. Onde é que tem um posto de gasolina? Puts. Será que eu vou ter que pedir gasolina na estrada? Ah, pior que pedir diesel na estrada é muito mais caro, né? Ai, me ferrei. Pois é, galera. Isso é o que dá é fazer os trabalhos sem estar com os veículos abastecidos, né? Ai, cabeça minha mesmo. Vou ter que pedir diesel na estrada porque eu acho que aqui não tem posto de gasolina. E eu é que não vou andar na boa pra economizar combustível. Ah, não gosto de ficar andando devagarinho, não. Sem chance. Ah, não. Aqui na frente tem combustível. Ah, ainda bem, galera. Bah! A gente tá chegando ali na... Ali é onde eu falei, né? Nas indústrias. A gente tá chegando ali. Então vai ser de boa. Ó, essa aqui na frente já é uma indústria nova, tá ligado? E aquela lá também. Todas essas aqui são. E eu não sei como é que funciona a lucratividade delas. Então, né? Nossa, as entregas começam aqui, galera. Tá, mas antes de fazer qualquer entrega, eu vou abastecer o caminhão. Eu vou passar reto por todas elas primeiro. Vou lá abastecer, velho. Porque realmente eu tô ficando sem combustível. O maluco podia pedir carona lá dentro, né? Ou fora daqui da entrada. Porque aí é pra lascar, né? Aí não dá muito certo. Vamos parar. Aí. Já pegou a bomba. Desliga aí, né? De qualquer jeito ele vai desligar. Ih, diesel. Ai, meu volante sempre pira, mano. Eu não sei porque que nesse jogo aqui, se tu solta o volante, ele começa a jogar pro lado e pro outro. Ah, a galera precisa dar uma atualizada nesse detalhe. Nesse detalhe, tá ligado? Ó o barulhinho enchendo. Ah, é bem bom descontar o barulhinho enchendo, na real. Diferente, tá ligado? Ah, vou encher até o talo, porque, né? Tem muitas entregas. Na verdade, não são muitas. São poucas, mas... Com... Várias entregas no mesmo destino. Então, nossa, eu me dei muito bem, galera. Muito bem. Vocês vão ver. Opa. Ah, tá, encheu. Vocês vão ver que o lucro vai ser altíssimo, mano. Altíssimos. Vamos sair daqui pra sair do reflexo ali. Pra vocês poderem ver quanto é que eu tenho de grana, ó. Bah, mas tá difícil assim, né? Ó, pronto. 6,47. Eu acho que eu vou saltar lá pros 800. Eu acho que eu vou saltar bem. Tá ligado? Vamos estacionar aqui. Só aqui, vamos ver quanto é que vai dar. Vou parar só com a frente do caminhão aqui, ó. Que ele já vai fazer a entrega. Aqui deu... É, aqui deu um pouco. Opa. Pagamento total. Ah, agora ele faz soma de pagamento total. Isso eu não sabia, mano. Olha aí, ó. Opa. Entregamos de novo? Nossa, entregamos de novo. Deu 28. Quanto, rapaz? Eita. Tá ótimo. Entregamos um monte. Nossa, e tem mais entrega ainda ali? Não, não, não. Agora não tem. Ah, se tivesse mais entregas ainda... Você tá doido, hein? Ia ser grana que não acabava mais ali. Mas agora vamos fazer as outras entregas aqui. Cadê? Não é por dentro aqui, né? Não. Mas já poderia ter ido entregar ali, né? Ah, tudo bem. Vamos ver quanto é que vai dar. E se parar com a caçamba, ele entrega mais ainda, hein? Eita, nós agora lascou, hein? É, atropelei os caras. Atropelei mais um. Não quero nem saber. Eita, fiquei com ele embaixo da roda. É isso mesmo? Aí não dá, né? Uh-oh. Lá de errado. Não sou um bom motorista pra manobrar caminhão. Tá? Tem esse detalhe. Sou horrível pra manobrar caminhão. Mas ok, né? Faz parte do processo. Ó, como eu disse. Não sou bom. Eu vou bater, provavelmente. Ou não? Ai, ai, ai. Não, não, não deu. Oh, deu sim. Nossa, entregou bastante, hein? 17 conto pagamento total. Nada mal. Agora. Aquele ali da frente. O primeiro que eu entreguei foi o que eu mais tinha entregas pra fazer. Agora, os outros. Não vai ser mais do que 20 conto, não. A não ser que seja mais caro. Não, não. Mas era o primeiro, era o mais caro. É, esses aqui vai ser baixo o valor, tá ligado? Não vou ganhar mais, muito mais, não. Vamos ver. Pagamento total, deu. 31. Retiro tudo que eu disse. Retiro tudo que eu disse. Foi altíssimo esse pagamento. Caramba. Por essa eu não esperava. E a entrada disso aqui. Aqui. Então, galera. É chato chegar naquela partezinha. Tá. Mas vale a pena. Porque olha só. Já estão em 700 conto lá. Aqui já vai dar mais uma quantidade grande. Vamos ver. Lucro total. Aparece aí, tio. Ah, não tá aparecendo. Vai ter problema. Quando eu preciso que apareça, agora não aparece. Legal, agora ele não somou o lucro total. É, de vez em quando dá esses bugs, sabe? Mas não dá nada. Não dá nada, não dá nada. A gente vê isso numa próxima. E falta só mais esse aqui, pelo visto, né? Esse aqui é o último. Vamos entrar por aqui. É, é a entrada mesmo, né? Ei, ei, ei. Entrei rápido demais, achei que eu ia bater na parede. E esse aqui entrega aqui, ó. Vamos parar com a caçamba. Pronto. Cara, fizemos todas as entregas. Não pulou por uns 800. Mas veio uma grana alta, hein? Veio uma grana bem alta, na real. Olha só. Oh, pera aí. Mas eu acho que não somou agora o resto da grana. Somou? Ih, agora eu não sei, hein? Ai, ai, ai. Quase bati. É. Agora eu não sei. É certo se somou ou não somou. Mas tá aí. Fizemos uma grana pesada, galera. Pesada mesmo. Vamos deixar essa caçamba jogada aqui em algum lugar, porque não é problema meu, né? Ah, olha só. O volante não para, mano. É isso que eu não gosto desse detalhe do jogo, tá ligado? Isso eu acho chato. Mas ok, né? Faz parte. E é isso aí, galera. Mostrei para vocês como tem um lucro absurdo aqui. Fechou? Ganhamos mais de 100 mil. Fácil, fácil. Fazendo essas entregas. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa aquele likeção. Se inscreve no canal aí. Fechou? E acionem as notificações, manos. Valeu e até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.